Gente, seguinte, voltamos de volta na novelinha Guiden, e talvez eu tenha ficado um pouco aqui no castelo ontem, tá? Talvez tenha... Até comprei a cueca ali, velho. Não, não, já baixei já, já baixei já o pric. Vamos ver, vai ter ceninha, né, pra sair... Ah, troquei a roupa também. Homenagem a um parça. Com licença, Joryu-sama, eu tenho um segundo. Ah, não. Lembra de mim? A gente conversou, sou recepcionista do coliseu. Um problema? Não esperava ver você aqui. Ah, então, eu vim amando dos quatro reis do castelo. Ah, eu tinha até esquecido já, velho. Homenagem. Causou uma boa inquietação depois que tomou o controle do castelo. Bem, os quatro reis não confiam muito na sua capacidade de cuidar do castelo. Agora que o patriarca Nishitani se foi. Nas palavras deles, se for pro Joryu controlar o castelo, então ele precisa provar antes de qualquer coisa. Que é mais forte do que o nosso grupo. Ué, e o Nishitani provou? Ó, mas é que ele criou, né, a parada. Eu não preciso se preocupar, eu não estou nem aí pro coliseu. Só quero achar o Nishitani. Eu não vou perder meu tempo brincando de gerente do castelo. Diga a eles pra me esquecer. Sinto muito, mas... Será que você não poderia falar com eles pessoalmente? Senão, olha, eu não quero nem pensar no que eles podem fazer comigo. Nani? Eu não quero nem pensar no que eles podem fazer comigo. Ah, sim, é que eu posso acabar perdendo o meu... Perdendo um membro. Eita, espera, que membro? Eita, espero que você entenda a minha situação. Ó, beleza. Não quero que você tenha problemas por minha causa. Onde posso encontrá-lo? Ó. Rapaz? Hum? Eu não quero estar cantando pipoca só agora, pô. Dan Brody. Acho que esses caras, se for o que eu estava divulgando no Twitter lá, acho que são caras da vida real de luta livre. Acho que é um grupo, são quatro caras da vida real. O Dan Brody, um dos quatro reis do castro. Mas não sei direito se é WWE, ou outra categoria, sei lá, mas é baseado em jeito que existe aí. Os quatro reis do poliseu. Eu não quero que você tenha falado. Eu já estava levando o Joryu-sama até você. Tá tranqui. A gente só quer trocar uma palavrinha com o cara e agora ele está aqui na minha frente. Cheio de sal, ó. Quer conversar? Olha, eu não tenho intenção de atrapalhar os seus negócios. Pode continuar tocando o caça da forma que vocês acharem melhor. Peraí, você queria ouvir? Ah, mosca, mas foi você que derrotou o patriarca Nishitani, não foi? Sempre que eu vejo alguém foda que nem você, me dá vontade de arrumar confusão. Quase bem, amor. Ah. Você tinha outra coisa em mente quando disse que queria conversar? É isso? É. Brody, o palhaço, era... Assim que chamava o Brody Samarka quando ele era um assassino. Ele trabalhava com um fortão e com um palhaço no circo de horrores. Foi lá que ele aprendeu a arremessar facas. Entendi. Quase o bug, né? Até que ele perdeu a cabeça e matou o apresentador da trupe. Depois disso, ele fugiu para o submundo. Virou um assassino famoso. Sua técnica com lâminas. Você tem que se atualizar. Agora eu uso outra arma quando quero brincar. Ih, rapaz. Esses drones são do Mizorogi, não são? Eles foram roubados da família Kyokutsu. Quem te deu esse direito? Cara, é pior que esses drones é mó chato, né, mano? Achei que eu cansei disso. Vamos fazer algo divertido. Pode ser? Nossa, quantos, velho? Caraca, velho. Nem sei de meus golpes. O que é isso? O que é isso? Oxe, uma dancinha. Quando a gente tem muito tempo pra jogar E faz as coisas secundárias Mas eu só estou começando Palhaço que não sabe nem fazer graça Não se engane Essa luta já acabou Começa a explicar exatamente Como você conseguiu esses drones É o seu problema com meus drones Eu ganhei do UGADIN Ele disse que Eu podia usar O UGADIN quem é? Você não conhece ele de URIU SAMAR O UGADIN SAMAR é o mais forte dos 4 ricos Ele é um campeão lendário Que dominou os rings de luta do submundo No mundo todo Por mais de 20 anos Ele nunca perdeu Caralho É verdade Mizorogi mencionou algo assim Disse que foi Foi no trono do Kest que acabou com ele Ou seja, foi esse tal De UGADIN que derrotou o Mizorogi O GADIN sabe o que faz Ele disse que esses positivos Vão nos manter no trono por muitos anos Ele ainda tem outras coisinhas Você tem que ver com os próprios olhos Ou como os olhos dele brilham Parece até uma criança com brinquedo novo Tá, mas isso eu não vou dar nada Essas coisas não são suas Devolva tudo Júnior Sem ter que dizer Mas aqui no Kest não é assim que a banda toca Então chega dessa ladainha Ih, rapaz Chegou os caras aí Todos os 4 ricos reunidos Ih, rapaz Tem até um agento aí Mas que grupinha, hein Vai desdenhando Todos que tiveram essa audácia Acabaram batendo as botas Isso é o lugarzinho certo Não me interessa se não é assim que a banda toca no Kest Eu vou recuperar os Vujingangas do Mizorogi Eu não sou obrigado a te ajudar Não recebo ordem de ninguém Eu posso espancar Não era? Ó Nani Ih Esqueceu de suas próprias palavras? Não foi isso que você disse pro patriarca Nishitani Antes da briguinha de vocês? Oh Eu também acredito nisso Assim como a gente Você tem o espírito de um verdadeiro guinheiro Cara, e outra liga aí Parece Cybercopster Ainda assim, se você quer alguma coisa Vai ter que lutar por ela Então por mim tudo bem E que conveniente Estão todos aqui Todos os 4 aqui Caralho, vai enfrentar todos? Aí é foda, né? É, mas ele é o mais fraco dos reis Não tem como comparar com os outros Calma, seria muito desonroso Enfrentar um único oponente dessa forma Também não somos idiotas Desperdiçam os nossos talentos Em uma luta que não agrega nada Sabe as palavras Acho que seu amiguinho Podia aprender algo com ela Tem que enfrentar lá na arena, então Caralho, o cara tá estourando no suco, né? O gadinho Jorriu Se quiser nos enfrentar Vai ter que chegar no topo do Coliseu Depois disso Nós podemos resolver as diferenças Diante do público Oh! O rank de cada rei É platina Isso inclui o Dan Brody É claro Você vai ver Do que sou capaz do Coliseu Dessa vez Vou estar preparado Foi Tá aí, gente Oi Me diz uma coisa A família Kyokutsu Vende essas Budi Gang Para vocês Ah 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 Um pedido a mais O que seria É a que me entregue a família Kyokutsu Em especial o patriarca Otzuki Quero saber onde estão escondidos E E acho que vocês sabem a resposta quebrou quebrar o braço dele e fugir com as coisas da loja eu vou garantir que eles não sairão em que seja nosso mundo vencedor leva tudo é a lei você se você provar digno do meu trono entrega da família sem nem prestejar hoje que nota e tá achando que vai ganhar né ou eu quero manter o título mais forte nossa que braço dele ali eles faltam as cordinhas sempre parece alguém capaz de desafiar me desafiar pelo trono e quando vejo uma ameaça e potencial eu tenho que esmagá-la é você é o homem que nunca foi derrotado parece que um adversário foi verdade quero nem pensar o que pode acontecer se eu irritar os reis é a galera já nunca perdeu perá os poux e esmagar o resto da família ok tá Jô-ryu-sama. Sim. É, vou lá, vou dar uma pancada nisso, eu tenho a cueca dourada, ó. Jô-ryu! Me conta mais do seu encontro com os quatro reis. Dizem por aí que o D'Ambrose desceu o cacete em você, mas olha você aqui. Oxi! Palhaço é palhaço mesmo, né? Ai, ai, ai. Engraçado. O que eu me lembre foi o contrário que aconteceu. O Brodick levou uma surra. Não eu, ele deve estar espalhando rumores. Não teria esperado que o membro mais orgulhoso dos reis fosse supostamente o mais fraco. Então foi isso que aconteceu? Bem, não consigo te imaginar perdendo uma luta. Oxi, tô sem água. Mas pra falar a verdade, não consigo imaginar os reis perdendo também. Bem, não tem problema. Seja qual for a história, não ligo. Isso sim, que é a resposta de um homem de verdade, frio e maneiro. Não importa o que diga a seu respeito. Enfim, volta ao trabalho. O que tem pra mim hoje? Ah, mas deu uma atualizada aqui. Nossa, mas essa loja dele é uma merda, mano. Na moral. Pô, eu sei que tá fodido que levaram as coisas dele pra eles. Caralho. Eu pedi dar uma atualizada pra nós, né? Ih, tô sem cigarro. Usei tudo no coliseu, mano. Nossa, 4 milhões. Vou chegar no 23. Tô com 30 milhões, gente. Sobrou um dinheirinho aí. Aqui é ponto, né? Ah, é. É, tipo... Apareceu, tá ligado? Aquelas lutas lá que se apostava 990 mil. Apareceu a platina que era 9.900.000. Fiz umas 3 vezes. Poxa, ele foi muito rápido. Foi, foi... Foi de boa. Começa a dar muito dinheiro o platina lá, velho. Muito dinheiro. É bem rápido, na verdade. Aposta dá 9 mil, tá ligado? Não é foda, mano. E a Kuzai, eles sempre fazem esses gameplays... Com os minigames doidos assim, né? Viciante. Foda. Não, mas é rápido, hein? Chegando no platina ali, é... O que eu preciso agora é de pontos da Akame. Bom, mas vamos lá. Um pouquinho de modo história, né? Eu tinha que ir no Autorama também, né, velho. Não ia desafiar a Akame, mas ela é um nível bem alto lá, velho. Acho que precisava do carrinho nível 45. O meu tá, tipo, 18. O que eu preciso dessa parada aqui, velho. Ah, pô. Caralho. Verdade. Vou aproveitar aqui rapidão e ir lá comprar um presente pra ela. Jogou o cabaré em off também? Cabaré não. Cabaré não, mas... Eu vi lá... Que pra atirar... Pra fazer a platina do jogo, né? Tem que ser... Tem que fazer o cabaré, né? Ah, parte de investigação lá, que a velha fica atrapalhando, né? Vamos ver. Vai platinar o jogo? Ah, não sei. É que platinar o PC é meio sem graça, né? Acho que é o lugar da Akame comentou. Mas, assim, né, mano? Bom, precisa fazer o cabaré, né? Ó. É o... É o... É o Cabo Kucho mesmo que passa, Luiz. É baseado em lugar que existe mesmo. Só troca o nome. Mas, cara... É muito, muito parecido mesmo com o lugar real. Acho que esse é o lugar que a Akame fala lá. Ou seja... Camuro Kucho é Cabo Kucho. Caralho, que querendo nem estar sexy, né, gente? Apoixonei. Tipo, Los Santos lá, que tem muita coisa, assim, de Los Angeles. Não é 100%, mas... Tipo, vai ter várias partes que você vai reconhecer, né? Nossa, é verdade. Tipo, aquele parque lá, que é famoso. Os prédios lá. É só a skin, ó. É só a roupa. Você compra lá no Coliseu. O tapa-olho. Terno aberto. Deve ser muito desesperado pra conhecer nossos colegas de barco. Pra estar tão agarrado na nossa cola. A gente veio no Distrito Comercial, também tava fazendo o maior fuzoe, né? Parece que eles me notaram. Me surpreendem também, né? O Batia lá, fazendo o maior fuzoe. Você não é homem, né? Sim. Você é homem? É, tipo, agora meio que é, né? Vamos dizer assim. Colaborador. Não vai me dizer que tem outro motivo pra estar brincando de detetive, é? Brincando de detetive? Ele se barrou hoje mais cedo ou algo assim? Se você consegue lembrar de um rosto de um cidadão qualquer numa cidade movimentada, talvez você deva ser um detetive. Ah, querido. Fala sério, né? Nem chamar atenção, né, querido? Ah, é. Pô, os caras já querem partir pra porrada, velho. Qual a sua pressão cardíaca relaxada? Afinal, quem é você? Ó. Homem ou não, você tá trabalhando com alguém, né? Não, sou... Sou um cidadão cumpridor da lei. Tentando aproveitar a tarde. Tá bom. Por que cumpridores da lei costumam se chamar assim, né? Fiquei sabendo que é um meme. Poxa. Caraca, ele falou meme. Bom. Merda, eu não queria atrair tanta atenção. Mas parece que ainda estão agindo com calma. Será que eles não querem começar uma briga sem ter certeza? Se é assim, deve ser moleza continuar bancando o som. Então, o que a gente faz com esse sujeito? O chefe mandou a gente ser discreto, então eu não sei. Mas se esse cara for yakuza, ele vai falar. Já disse, não sou. Tá ficando essa boca? Ó, a gente tá che... A gente sente cheiro de bandido de longe. Esse cara não tem nada a ver com eles. O que a gente faz? Reconhecer ele? Não reconheço. Até parece que dá pra reconhecer os yakuza e jokas. Ainda assim, não acho que ele seja um cidadão qualquer. É o que é o cara do Tapaoli? Achei que ela não ia aparecer mais. Aqui também. Olha só, a gente sempre se trombando. Até num lugar como esse. Ora, a gente deve estar ligado pelo fio vermelho do destino. Pô, tem um anime bonitinho sobre isso aí. Você que é, vovó? Como assim que pô? Você entenderia se não passasse o tempo todo com esses homens? Você tem que arrumar um casinho que nem o meu parou. Que? É você, esse cara? Ai, ai. Então eu podia simplesmente ter dito que tá aqui pra ver alguém. Deve ter ficado com vergonha. Ai, ai. Não envelhece não? Essa aí? Chega um ponto, né, cara? Para de envelhecer. É só pra cola. Olha só, olha só como ela é bem mais velha. Fecha essa matraca, os dois são adultos que consentiram. Para de ser preconceituoso. Viu? Esse cara entende. Você tem que ter mais orgulho, cara. Claro, tem que ter privacidade. Mas os tempos mudaram. Não tenha vergonha do seu amor. Ai, cara. Achei que tava morta já. Vai ver, ela tá, né? Pode ser um fantasma, um zumo. Voltou pra assombrar o Kirill. Bom, ela meio que tirou a gente da enrascada aqui, né? Oi. Tá bem que eles foram embora, né? De um estar num lugar como esse seria um problema. Nani? Pera, você fez aquilo de propósito? Tenho que admitir, meu bem. É um prazer que você está me seguindo e tudo mais. Mas acho que hoje em dia te chamariam de stalker. Meu Deus. Se continuar assim, pode acabar se enrolando com a polícia. Eu adoro uma paixão ardente. Mas você tem que sossegar o facho um pouquinho. Hã? Sumo. Nani? Verdade que você me ajudou. Agradeço. Chega de me stalkar, tá bom? Oi. Ai, cara. Calma. Eu posso ter falado demais, mas você... Bem como você se sente. Você deve estar muito frustrado, né? Bom, pois eu também, meu bem. Lá vem. Vou pegar água ali rapidinho, gente. Esqueci. Tá, vamos lá, gente. Já faz 13 longos anos, meu alegre coração palpita. Não vou perder a minha chance agora. Zanquerda. Eita, porra. Que isso? Que isso? Ela tinha dado esse ataque também, né? Tuazinho antes? Não. Até pior é ela. Eu acho que se ferrou, gente. Então, quer dizer que você não só acabou com o disfarce na frente do Namiog, mas também falhou completamente em obter qualquer informação. Esquece. Vou pedir para outro membro investigar. Você é o amor, sabia? É claro que você é a minha primeira escolha para esse trabalho, mas acho que estou dependendo demais de você. Vou considerar melhor meus... Seus pontos fracos na próxima. Ô, louco. Pra não ficar triste, viu? Vou tentar não te colocar no pedestal. Daí você não vai precisar mais dar essas desculpas, rapaz, sobre... Sobre sua libido. Caralho. Porra, ficou feio. Ficou feio para o querido. Quer saber? Deixa eu falar. Então, vamos encerrar por aqui. Obrigado mesmo. Para pensar, ela disse que faz 13 anos. Ah, já é. 13 anos atrás foi quando a gente... Não. Não é possível que ela lembrou de mim. Ah, é verdade, né? E percebeu a minha situação ainda por cima. Verdade, pô. Se ela lembra de 13 anos atrás? 3 mil pontinhos. Mesmo não sendo completado o bagulho? Deixa eu ver aqui, gente. O que a gente bota? Eu não entendi isso aqui do restaurante. Tipo assim... O que que... Ajuda a continuar comendo mesmo de barriga cheia. Pô, pra quê? O que ganha? Podia colocar... Isso aqui, né? A cordinha. Final. Cigarrinho, talvez... Ainda vai aparecer outro ali. Talvez eu podia guardar, né? Um dinheirinho. Vou colocar mais vida. Pra liberar o X ali, ó. Aí agora fica do 1 ao 15 ali, ó. 3 mil e poucos pontos e 3 milhões de dinheiro, velho. Caralho. Rapaz. Ah, o do capa lá, né, velho? Deixa eu voltar lá na tia. Na tia Kamei. Dessa vez eu vou pedir daquilo. Agora tem dinheiro, ó. Será que não tem conquista de fome? Comer tudo? É, só se for. Porque nos Kiwami lá, nos 6, comer dava XP, né? Mas aqui não. Cara. Esqueci de comprar um cigarro. É, é foda, né? Jouryu! Jouryu! Ok. Vamos descansar então, gente. Esse jogo só se passa um período noturno, não. Se me encontrar com o capitão do clã Kidin, no centro de golfe. Verdade, né? Tinha até esquecido. Tem tanto tempo no coliseu lá, velho. Golfe lá em cima, né? Acho que eu vou de táxi. Tá em qual capítulo? No 4? Capítulo 4. O homem que ri. É lá que é a foto do Shine, mano. Até agora, não tirei. Tô cheio de toto. Muito bom, né? Obrigado. Ah, hipera... Uh, né? Tá ligado? Vocês são os vizinhos de vizinhos? Eu disse que a gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui, Jun. É eu. Mas... Você vai vir aqui, mas... Você vai vir aqui, né? Isso é o mensagem de Nishitani. Eu pensei que a gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui. Você 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 vai vir aqui. Kiryu, Kizma. Ele vai vir aqui. Esse cara... ... ... ... ... ... ... ... Eu não vou te matar! O que é que é isso? Eu sei que você sabia isso aqui. Nós também estávamos lá em Osaka, mas... O que você está aqui? Todos estão aqui perto de um lugar. Talvez, o ministro de Nishitani também está aqui. Espera aí. Se você sabe isso, se você está fazendo isso aqui, se você está fazendo isso aqui. Não, não é? Você está fazendo isso aqui. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí vou colocar a armada aqui também pagabundo, sabe o que é perigoso usar isso aqui não? é, vou contar pra ele como é perigoso né gente acho que tem um hit novo lá pra fazer no modo Yakuza que eu não consegui fazer de uma vez vai ser muito da hora se eu fizer o aviso armar essa galera né bandida ah ele não deixa procurar eu não sei pra onde ele fica mirando as vezes eu não sei pra onde ele fica mirando as vezes bem tranquilo, vou passar a faquinha mas tá de boa gente, tá cega a faca tá de boa gente tá de boa gente tá de boa gente tá de boa gente oi né Pera aí Vou comer alguma coisinha, né? Nossa, comidinha é dólar, né? Aqui não é restaurante Ai, caralho Aqui eu acho que é quase a mesma coisa, né? Aqui também não é Caralho, né? Vou acabar indo no No ramen ali de novo Esse aqui eu acho que vem só uns espetinhos, né? Tem que furar Tem dinheiro, né? Agora Tinha porção aqui, ó Top Pronto Obrigado Tem lugar pra fumar aqui não, pra recuperar o Rick? Pera aí Tem essa mala piscando aqui, tá? Ó, isso aqui é pra lá na polisão, né? Ó o papo Tem que ver, né? Tem que ver, né? O que é isso? Got it. O que é isso? Eu sempre gosto, né? Não adianta não. O que é isso? 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 A marreta do justiça pega em mim mesmo, velho. Não sei se dá dano, mas... Me joga longe. Olha lá. Mas não dá dano não, né? Não consegui reparar. Porra, é foda, né? Vai fazer toda a dificuldade de terminar o jogo? Isso aí. Até aqui! Caralho, mano. O Nishuki tá me derrubando. Que falonho dele, mano. Tá vendo? O Nishuki tá me derrubando, velho. Que falonho dele. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Xixi, ele cansou ali, velho. Vamos ver se conseguiu fazer. Acho que é esse, hein? Ó. Carai. F***. Não é isso que eu consegui fazer. Não é isso. Não é isso. Qual era do dragão de Dojima, né, velho? Ah. Caralho. Achei que era zingar o normal, pô. Ah. É f*** que... É f*** que... Mas... Nishitani kai-chama é aqui. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Acho que ele... Eu... Eu tenho que tá com o life... O life baixo, né? Ah, eu tenho que tá com pouca vida. Tenho que pouca vida. E aí... Aí... Nossa, eu tô perdendo o hit. Ah, tá. Tô... Modo bagulho lá. Ó. Se eu não curar... Tô recuperando o hit, ó. Mas tem que tá no cólera também, né? Tem que tá no cólera do dragão lá. Ó. No modo cólera extrema. Tô muito doido. Ah, eu posso recuperar o hit de graça, assim, ó. Pô, mas eu nem preciso disso, mano. Eu nem preciso disso, gente. Quer quanto que... Será que ele espera tudo? É, né? É, eu perco um pouquinho. Eu perco um pouquinho de vida ali também. Caralho. Espera tudo, mano. Mas nem preciso disso, não. Pô, batalhando um monte no coliseu, tem um monte de... Não, um monte não, né? Mas tem três sparks que cura tudo. Cada um custa 100 mil, tá vendo? Que recupera toda a cólera. Tem uma armadura de samurai aqui, ó. Toma. É, eu coloquei lá o de recuperar com bebida, mas... Safadeza, mano. Dá pra encher tudo, né? Nossa, só tem um desse. Ah, não. Esse aqui nem dá pra comprar. Vamos calmar isso. Tem algum indivíduo safado aí. Ops. Esse aqui abre que nem, gente. É, então. Olha aqui. É o que eu fiz aqui? Ops da Twinketron é a nossa companhia. Fala com você. Parabéns. Pede aqui também, não? É. Você também está aqui. A espalha de novo. Não é tudo bem. Agora, ops aqui é o caminho do poder. Ah, não. Hum. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pois é, né? O cara já usa isso aqui não faz tempo, cara. Como é isso? Já usava já sempre. O que é isso? Nós, 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 a direita pedido muito, nós, as pessoas, nós, você, todos, os, os... 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 Mas agora, eu quero que você se torne a um inimigo de um inimigo de um inimigo. Mas... O que você está com o Kiyu e Kizma que viveu com isso? O que você está com o Kiyu? Não, Kiyu... Você também está com o seu cara. Você está com o cara. O que é isso? Eu acho que eu vou te dar uma olhada com uma espécie de pedaço. Você... Qual é a relação com o Círiu, Círiu? A Círiu também tem uma olhada. Você não acredita que o Vata-se não tenha certeza? Eu não sei. Eu não sei. O quê? Eu vou te dar uma olhada. Eu não vou me enxergar. Eu não tenho medo de não ter nada. Ele é um trabalho. Mas... Eu acho que... Eu não tenho medo de ganhar. Você não tem medo de me ganhar. Eu acho que agora eu vou ganhar. Eu não tenho medo. Eu acho que... Caralho, a minha dele tem até uns detalhes ali, o manicure dele é bom, é que é membro do Fort Fockei Ele é um cara Ele é um cara Tem na hora que soltei o negócio, sério, né? Opa! Falei no fogo de novo! Eita! Nem sabia que tinha esse aqui! Caralho! Nossa, velho! Caralho, acho que é o P demais, gente. Por isso que dá me largar no coliseu lá, porra. Caralho, também é uma ajoelhada dessa? Chiu, você pode sair daqui? Entendi. Desculpe! Eu vou te dar o Nishitari! Ele está me lembrado do que você está fazendo. Tem que ter desculpa de uma espécie de maldade. Você pode ir, hein? O xixido vai virar o xixi, ó, tá ligado? Ficar nesse fogo aí, velho. Ah, esse é o tijolo que o cara come lá? O xixido vai virar o xixido. E aí? Nossa, sangue seco na nossa frente ali, meu deus do céu Nossa, eu não esperava isso Deixa eu matar a tua vida Que é o que? Eu se criava a tua da sua vida Que é que isso? A tua vida ainda não era Eu só queria dar uma que eu vou matar Mas isso é preciso Eu tenho que matar a tua vida Eu tenho que matar a tua vida Porque eu sou Você é que meu poder é o que não é A tua vida Eu acho que é isso. O que foi? O que foi? O que foi? Acho que ele é cheio de quartos. O que é isso? Eu me lembro de falar sobre o Gokudu, e eu não me lembro de fazer o Gokudu. Mas o que é isso? Não é uma coisa tão difícil. O Gokudu não quer dizer o Gokudu. Se você não quer dizer o Gokudu, se você não quer dizer o Gokudu, se você não quer dizer o Gokudu. Sim Fizeram nada Caralho, cheio de sangue Que fogo bonito Quer dizer que o cara Não, mano, não tem como Não tem como Não tem como Mano, o cara foi muito furado, velho O cara foi muito furado, velho Não tem como Gente Episódio curto hoje Beleza? Que a gente começa o capítulo amanhã Aí eu não fico Não vou pro coliseu Ai, velho Caraca Foda, hein?